Música 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 Posta Música Quisou! Música Lacia Música 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 Que bom! Bota pra quicar Dá gostão de ver Ela enviasar Bota pra descer Bota pra quicar Dá gostão de ver Ela enviasar Um, dois, três Vai sentar de vez Um, dois, três Vai sentar de vez Um, dois, três Vai sentar de vez Tá bom Vem 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 Vem